Estou aqui com o Valver, ele que foi nomeado agora em sessão solene aqui no gabinete do prefeito eleito Raimundo Nonato como secretário de finanças de Barra do Búbis. Valver, a população de Barra do Búbis vem ouvindo muitos boatos a respeito de como estão as finanças da prefeitura de Barra do Búbis. Alguns dizem que vai ficar uma dívida em torno de 15 a 20 milhões e outros já estão dizendo que o caixa vai ficar com um saldo de 6 milhões e meio e com a dívida aí aproximada a pagar de 2 milhões e meio. Nós, a população de Barra do Búbis e a TV do Povo gostaria de ouvir de você, se você tem esses dados já, em que pé está isso aí, Valver? Bom dia, população de Barra do Búbis, bom dia, Portilho. Quero agradecer a oportunidade aí de estar chegando à população através desse veículo de comunicação. Eu acho que é um trabalho muito importante que você está fazendo. E o que eu tenho a dizer sobre esses comentários que você está tendo, de forma oficial, Portilho, eu não posso te falar nada agora. Eu quero, eu estou fazendo esse levantamento, já pedi para o pessoal da área já fazer esse levantamento certinho. O que eu posso dizer é que, pelo que eu vi até agora, nenhuma coisa nem outra está correta. Mas eu queria pedir para você, e quero também te receber na minha sala daqui a uns dias, na hora que eu tiver com esse levantamento pronto, tudo oficial para eu poder falar o que está acontecendo de verdade, o que é o real. Mas eu posso adiantar para a população de Barra do Búbis que não são nem os 20 milhões de dívida e nem os 6 em caixa. Houve um prazo aí de transição de 3 meses, né? Sim. Dentro desses 3 meses você fazia parte dessa equipe de transição ou não? Você não fazia parte da equipe de transição? Eu fiz parte da equipe de transição desde o começo, a gente trabalhou junto aí, do primeiro ao último dia eu fiz parte dessa equipe de transição. Como você disse, você não tem esses números ainda oficiais. Nesses 3 meses eles não conseguiram transmitir para vocês esses dados, esses dados não foram passados de uma forma transparente para a equipe de transição do Sr. Raimundo Nonato? Foi passado, tudo que a gente pediu, a equipe de transição pediu, foi passado para a gente, só que houve muitas mudanças, principalmente nos últimos dias. Vieram muitos recursos nas esferas estaduais e federais nos últimos dias. Então teve uma grande mudança, até por isso, essa confusão acontece por isso, porque o que aconteceu? Tinha uma situação e ela foi mudando com o passar dos dias e principalmente nessa reta final aí, que tanto que eu acho que uma das maiores arrecadações da história de Barra do Gugres foi esse mês de dezembro. Eu também levantei em autos que foram mais de 12 milhões de reais que chegaram aí na última semana do ano de 2016. Você sabe dizer se isso é verdade? Sim, eu não vou precisar certinho, mas foram mais de 12 milhões. Até por isso a gente está pedindo esse tempo para a gente poder sentar com o pessoal ali da contabilidade, da tesouraria, para a gente fazer um levantamento correto para poder passar para a população de Barra do Gugres. Este foi o Valder, nomeado secretário de finanças de Barra do Gugres. Eu sou Anderson Portilho para a TV do Povo Barra do Gugres. A TV do Povo Barra do Gugres.